O destino, um presente. Da maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Depende se a pessoa permanece corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou se na luta elevada ao extremo pela autopreservação ela esquece sua humanidade e acaba tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento. Ou não? Ninguém pense que essas reflexões estejam distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e a altura desse elevada proposta. Pois poucos foram os que no campo de concentração mantiveram a sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa anteriormente pode ser mais forte que seu destino exterior. E isto não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa produção interior de valores. Tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. Lhe certa vez a carta de um paciente relativamente jovem comunicando ao seu amigo que acabara de ficar sabendo que sua vida não duraria muito mais e que mesmo uma operação não o salvaria. Mas escrevia ainda nesta carta que justamente agora se lembrava de um filme no qual um homem encarava sua morte com disposição, dignidade e coragem. Naquela ocasião, quando assistiu o filme, este nosso paciente pensara que só pode ser um presente do céu caminhar em direção à morte com essa atitude, de cabeça erguida, e agora, escrevia ele, seu destino lhe dera essa chance. Anos atrás vimos outro filme, Ressurreição, baseado num romance de Tolstoi, que então não pensou a mesma coisa, que destinos grandiosos, com grandes personalidades. Nós de certo não teremos um destino tão glorioso e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza humana. Ponto. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que por um momento haviam cruzado nosso pensamento. Mas quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontava com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido aqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Ponto. Para este ou aquele, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentado no cinema assistindo ao mesmo filme, ou a um filme semelhante, enquanto que interiormente o seu olhar imaginativo assistia simultaneamente ao filme de lembrança. De lembrança daquelas que jamais realizaram em sua vida tudo isso, e mais ainda do que pode mostrar uma produção cinematográfica de cunho sentimental. Quem sabe, então nos ocorre esse ou aquele detalhe daquela história da grandeza interior de determinada pessoa, como por exemplo a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração, da qual fui testemunha. A história é singela, não há muito o que contar, e mesmo assim ela soará como que inventada, de tão poética que ela se me afigura. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava bem disposta. Sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo. Foi o que ela me disse textualmente, pois em minha vida burguesa anterior eu estive mal acomodada demais e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias ela estava completamente ensimismada. Essa árvore ali é a única amiga em minhas solidões, disse-me ela apontando pela janela do barracão. Lá fora um castanheiro estava em plena fluorescência e do cátrio da enferma podia se enxergar, pela pequena janela do barracão da enfermaria, um único ramo verdejante com duas flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, disse ela, fico meio desconcertado, sem saber como interpretar as suas palavras, estaria ela sofrendo de alucinações e delírios. Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde, sim, e que lhe estaria dizendo. Respondeu-me, ela me disse, estou aqui, eu, estou, aqui, eu sou a vida, a vida eterna. Respondeu-me.